CD Boteco do Master Volume 3 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 Primeiro que eu nem devia estar aqui Segundo você não tinha que ligar pra mim Mas você ligou e eu atendi E eu penso não, mas faz pra mim E eu penso não, mas faz pra mim E eu penso não, mas faz pra mim Eu venho porque eu não tenho nada a perder Eu venho porque eu não tenho nada a perder Já você... CD Boteco do Master Volume 3 Arrasaram! Obrigada!